Hoje à noite é noite de eliminação em A Fazenda 15 e quem está na roça são eles, Laranjinha, Sander e Tonzão. E quem vai ser o segundo eliminado desta edição? Vamos para as enquetes que já estão bombando nas redes sociais, sites, YouTube, em tudo. Vamos agora ver as porcentagens de cada um. Com 65% dos votos com a preferência do público, em primeiríssimo lugar está Sander. Em segundo está Tonzão com 21% dos votos. E para ser eliminado está Laranjinha com apenas 12%. Sabemos que tudo pode mudar, mas parece que dessa vez não vai mudar nada. E as pessoas querem eliminar um por um desse grupão aí. Aqui somou quase meio milhão de votos únicos. Lembrando que na Fazenda você pode votar quantas vezes quiser. E se essas pessoas que votaram em Laranjinha, votar bastante neles, pode ser que mude alguma coisa. Mas provavelmente estamos confiando que quem vai sair mesmo vai ser Laranjinha. Deixe no comentário a sua opinião. Deixe o like e se inscreve no canal. E com mais informações sobre a Fazenda 15, eu volto aqui e informo a vocês. Fiquem todos com Deus. E se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Tchau, tchau. 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 Tchau.